Samba! Samba! De Janeiro! It's me, Mario! Hello! Okie dokie! Yahoo! 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 Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 YAHOO! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.